O que é o Jardim? Sobrança curta, Mateuzinho dominou, cruzou. Aparece Michael ajeitando com o peito, passando de cabeça a bola para Rodrigo Muniz. Vai tentar do campo de defesa. Tenta sair com mais velocidade agora o Max Rodrigo Muniz é a opção Passa pra ele, Rodrigo na entrada da área Sai o goleiro, Rodrigo Defendeu Pedro Rangel A bola tá viva E agora o Rodrigo Toque do Moisés na dividida Pro Patrick Complicou e agora vem contra-ataque Do Curitiba Olha na frente, faz o passe Consegue encontrar aí o Rodrigo Muniz Que tenta fazer o giro e o Musto Faz a falta E é falta boa pro Curitiba No finalzinho do jogo Passou, se atrapalhou Evitou o toque Poderia ter dado um toquezinho mais sutil antes Agora segura o Flamengo No contra-golpe Lá pela esquerda, Wendel No meio de dois passou Da trombada É falta em cima dele Caio viu que era a única solução Bataram a jogada Cometeu a falta E a lance pra cartão aí Pegou por trás O tempo vai passando Quando ele vai pra dividida Ele abre os braços Abre as pernas É um jogador que controla muito bem Os dois zagueiros Que o marco E olha aí se mandando Mateuzinho Tentou o toque No meio Mateus fez o corte Vai de novo Yuri César Puxa o contra-ataque São quatro na marcação Olha que beleza O toque aqui na direita Invadiu a área Bateu Que defesa do Everton Estava atento O time do Vasco Não aproveitou de novo E teve Uma penalidade pra isso Tomou logo em seguida O Flamengo foi mais eficiente O Flamengo vai embora Vitor Gabriel Na entrada da área Tem espaço Vitor Manda pro gol Tiago tentou passar Bil Passe a frente com o Rodrigo Saiu do gol o Marlon Fechando a porta Pro atacante do Flamengo O Cruzeiro Everton Ribeiro Tentou ali Uma jogada diferente Heitor tirou Vamos ver quem sobe Rodrigo Muniz João Gomes Bola do Lucas André Pedro dominou Ela sobrou Muniz Na trombada Acabou fazendo a falta Em cima do Oliveira Com mais O dobro de passes certos Do que a portuguesa Muniz chegou na trombada Jogou O Pedro longe Jogou com o Botafogo E vai empatando com o Flamengo O Henrique no lançamento Desvio do Misha Rodrigo Muniz Ganha no corpo Max Primeiro jogo no Maracanã Inesquecível E o Vasco tem a posse de bola Vai tentando trabalhar o Carlinhos Na primeira dele no jogo Aperta o Rodrigo Muniz Bola tocada lá atrás O problema foi No lado direito Não com o pé esquerdo Ele está saindo jogando Aí o domínio de bola ali na frente Tenta fazer o giro Era para tentar o toque Em velocidade Aqui pelo lado esquerdo Que disparar Vai vencer no Bangu Por 3 a 0 Vitinho Conseguiu tirar essa bola ali Na marcação Chega para tentar o domínio O Rodrigo Muniz Agora ele abre a jogada Pelo lado direito Para ele Para o Gabigol Na sequência De cabeça o Bruno Viana João Gomes tentou chegar nela Mas não conseguiu Conseguiu sobra do Fernando Bob Que está amarelado Juscelino Protegeu bem com o corpo E agora entrega de lado Para o Caio Felipe E tira de cabeça O René Pelo Flamengo O complemento foi de João Gomes E o Ellison tenta dominar Muniz chegou para tentar A roubada Foi atropelado Falta rapidamente Com o Borges Pelo time do Botafogo Léo Pereira rebate A sobra era do Paulo Vitor Dá um chega para lá O Rodrigo Muniz Chamusca fica pedindo falta Dessa vez funcionou A marcação Do Paulo Vitor Parlei para Frizo Zé Wellison Vai subir O René René sabe jogar bola também Canhotinha de ouro Colocou com o bala na perna 1 a 0 para o Flamengo René é um excelente marcador Bola recuada para Hugo Souza Que não brinca em serviço Bate lá para frente Para Rodrigo Muniz Ele para a bola de costas Para a marcação O árbitro vai dar a falta A Bruno Viana Rebote Ele para Do Zé Wellison René Afasta o perigo Venevenuto tenta colocar Na frente Aí foi falta Muniz Dessa vez foi Deu com o ombro Soco do Fraga O rebote do Resende Está vivo no jogo E aí E aí E aí E aí E aí